Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia da graça de Deus, a paz Jesus, o amor de Maria, a intercessão poderosíssima de São Miguel Arcanjo, nesse sexto dia da nossa caminhada tão bonita, né? Amém, abençoando o lugar que vamos rezar, nossa vela, jogando água benta nos nossos pedidos, quadrante de pedidos, na tua genealogia, é muito importante isso, vamos chamar Maria Santíssima Rainha dos Anjos, aquela que esmaga a cabeça de Satanás na nossa vida, repete comigo, Augusta Rainha dos Céus, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste Deus a missão, o poder e a missão, né? Desmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que por vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte e reprimam a sua audácia. Quem como Deus? Repete, quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó São Miguel, santos anjos e arcanjos, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Aqui é muito importante, ó, São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendê-los e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defendernos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Olha para São Miguel Arcanjo, vamos pedir para ele, nosso querido São Miguel, amado. Amado e querido São Miguel Arcanjo, vim de proteger nossa casa, nossa família. Defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordei-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Repete comigo, sacratíssimo coração de Jesus. Tem de piedade de nós e da nossa família. Sacratíssimo coração de Jesus. Tem de piedade de nós e da nossa família. Amém. Se você quiser pausar a gravação e ler teus pedidos, expor para Deus, para São Miguel, as tuas dores, as tuas incapacidades, ninguém vai sair de mãos vazias dessa quaresma. Essa quaresma é poderosíssima e São Miguel Arcanjo é nosso grande intercessor, protetor. Amém. Que os anjos digam amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Reza comigo. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Pede. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois um Deus, sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança no último momento da nossa vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, oralto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que vão para o purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade em nós. Rogai por nós, o glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Se você puder, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração e faz comigo essa oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova. Quebrai nossas maldições, heranças, votos secretos, laços de almas, pactos malignos. E concedem-nos, Senhor, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Não se esqueça, nós estamos nesses dez dias iniciais, quebrando maldições, heranças, ciclos de repetições. Tudo de ruim, que é passado de geração em geração. Esse Pai Nosso, agora que vamos rezar, é honração Miguel. Que ele venha libertando cada um de nós, poderosamente. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse Pai Nosso em honra a São Gabriel Arcângelo. A portador da boa nova, a boa notícia. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Três Avemarias em honra a Santíssima Trindade, coroando esse momento tão especial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a São Miguel Arcanjo. Reza comigo. Ó gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas. Vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus. Nosso admirável guia após Cristo. Vós, cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos de nos livrar de todos os males. Todos. Nós todos que recorremos a vós com confiança e fazer pela vossa incomparável proteção. Que adiantemos cada dia a mais na fidelidade em servir e amar a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Olha para Deus, Pai. Fecha teus olhos. E repete assim, Deus Pai, Pai de amor, eterno e todo poderoso, que por um prodígio de bondade e misericórdia e para a salvação da nossa família e do mundo inteiro, escolheste-se para a príncipe da vossa igreja, o arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós o pedimos, de sermos preservados por ele, de todos os nossos inimigos. Pede agora, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele, na presença da vossa poderosa e augusta majestade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Que os anjos digam amém. Faz comigo essa consagração poderosíssima, São Miguel. Consagra teus filhos, consagra teu marido, tua mulher, consagra aqueles que são preciosos para você, no teu coração. É muito importante essa consagração. Repete comigo assim, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, Valoroso guerreiro altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, Terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, A voz eu hoje me consagro, consagra ele, E me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, A minha família, tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção, É pequena a oferta do meu serviço, Sendo como sou um miserável pecador, Estou debaixo do vosso sustento, E deveis assistir-me em toda a minha vida, E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, E obter-me a graça de amar a Deus de todo o coração, Ao meu querido Salvador Jesus Cristo, A minha mãe querida Maria Santíssima, Obtende-me também aqueles auxílios que me são necessários, Para obter a coroa da eterna glória, Defendei-me nos inimigos da minha alma, Da minha família, Especialmente na hora da morte, Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, Assistir-me na última luta, E com vossa arma poderosa, Lançai para longe de nós, Precipitando nos abismos do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, Que um dia esprostastes no céu, São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Para que não pereçamos no supremo juízo, Amém. Abre tuas mãos e diz, A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra, Palavra do Senhor, Graças a Deus. Lembre-se, Deus não esqueceu de você, O dia de hoje é não tenhas medo, Deus não esqueceu de nós, Deus não esqueceu de você, Se você puder, Bota a mão no teu coração, Entrega tudo o que você está vivendo agora, Nessa quaresma, Na tua vida, No teu trabalho, No teu casamento, Nas tuas lutas interiores, Aquilo que está ainda, Dominando você, Destruindo você, A carta ao São Pedro, Fala no capítulo 5, Entregar-lhe todas as vossas dores, Preocupações, Porque ele tem cuidado de nós, Reza comigo, Ó minha senhora, Ó minha mãe, Eu me ofereço inteiramente a vós, Em prova da minha devoção para convosco, Os consagro neste dia, E para sempre, Os meus olhos, Os meus ouvidos, A minha boca, O meu coração, Inteiramente todo o meu ser, E porque assim sou vossa, O boa e incomparável mãe, Guardai-me, Defendei-me, Como coisa e propriedade de vós, Nesse momento, Você vai impor a mão, Sobre a tua foto, A foto da tua família, Sobre a tua árvore genealógica, Pedidos, Aquilo que parece impossível para você, Entrega a Deus agora, Porque para Deus, Nada é impossível, Fala para ela assim, Para ele, Pela poderosa intercessão, De Maria Santíssima, Nossa mãe, Pela poderosa intercessão, De São José, Pela poderosa intercessão, De São Padre Pio, São Charbel, Pela poderosa intercessão, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Nosso anjo da guarda, Repete comigo assim, Que Deus abençoe agora, E que nessa benção, Sejam quebradas, Todas as maldições, Heranças, Aquilo que está afastando, Minha família da graça de Deus, Do amor de Deus, Aquilo que está me afastando, Da graça de Deus, Que sejam abençoados, Todos os meus caminhos, Trabalhos, Casa, Alimentos, Tratamentos, Tudo que estamos vivendo, Hoje, Que Deus te abençoe, Poderosamente, Faz o sinal da cruz, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Que Deus abençoe, Também nossos colaboradores, Amigos, Aqueles que estão junto conosco, No Vim de Verde, Deus abençoe, Poderosamente, Essa obra, O Vim de Verde, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Não reparem muito, Que eu estou guardando silêncios, No meio das gravações, Por quê? Porque o silêncio, Gente, Nos leva a discernir melhor, Nos leva a entender, O que Deus quer, Dessa gravação, É muito importante isso, Tantas pessoas me pedem, Por curas, Libertações, Mas elas esquecem, Que elas conseguem, Quebrar maldições, Elas conseguem, E devem rezar, Por cura interior, Por cura da sua família, Do seu casamento, Não queira, Que alguém de fora, Venha curar você, Você tem que ser, Canal, Instrumento da graça, Eu estava lendo, Na Bíblia aqui, Jesus, Ele fala em João 6, 20, Não tenhais medo, Por quê? Como São João da Cruz, Fala que, Os desejos, Estão no centro, De todo o mal, E provendo o fato, De que desejamos, As coisas erradas, De maneira errada, Em vez disso, Podíamos focar, Os nossos desejos, Deveríamos, Nossos sentimentos, Você devia focar, Na tua salvação, Na tua libertação, Tão bonito isso, Por quê? Porque o homem, O ser humano, Está ansioso, Nós vivemos, Uma ansiedade, Muito profunda, Devastadora, Por quê? Porque o homem, Se afastou, De Deus, A maldição, É porque as pessoas, Nossos antepassados, Se afastaram, De Deus, Ninguém quer falar isso, Né? Mas nós vemos, Nós vemos assim, Que, Sempre, Deus na sua misericórdia, Sabendo disso, Deus vem salvar, Resgatar, Deus não vai deixar você sozinha, Lá no Gênesis 3, Se lembra que, Adão e Eva falaram, Senhor, Tivemos medo, Porque estávamos nus, Estávamos sem roupa, Então, Nós temos medo, De sermos vistos, Pelos outros, Vistos por Deus, Às vezes, Deus está chamando, A atenção da gente, Que nós carregamos, Uma ansiedade, Um medo, Mortal, Quando a gente reza, Pela quebra de maldição, Quando a gente reza, Pela nossa família, Pela cura, Salvação, Não se esqueça, Que você tem que rezar, Pela identidade deles, Pela alma deles, Todos eles, Por quê? Porque, A pessoa que não, Está em Deus, É uma pessoa, Ansiosa, A pessoa que não, Está cheia de Deus, É uma pessoa, Doente, Nos nervos, No medo, Nas inseguranças, E Deus está chamando isso, Que a gente volte, Para Ele, Nesse sexto dia, É uma volta, Para Deus, O que significa, Quebrar maldição, Significa, Converter-se, Mudar a tua história, Se lembra, Que ontem, Nós falamos, Dos olhares, Que pesam sobre nós, Nós precisamos, Avançar mais ainda, Não são só os olhares, Que pesam sobre nós, Nós temos sim, As ansiedades, Que pesam, E que geram medos, Porque nós temos, Os medos, Dentro de nós, Você deveria, Reservar um dia, Como hoje, Só para falar, Do medo, Medo de viver, Medo de morrer, Medo de se relacionar, Medo de não se relacionar, Medo de expor, As suas podridões, Para o mundo, Medo, Nós temos, Medo, Pavor, Do que os outros, Pensam de nós, E Deus, Quer cortar isso, Esse é um grande, Passo de conversão, É quando você, Vai para a igreja, E você não sente, Vergonha, Nem medo de nada, Você tem sede, De Deus, Deus, Quer te dar, Essa sede, Essa sede a nós, Mas é preciso, Que estejamos preparados, Porque, Gente, Assim como o olhar, Ele é profundo, E ele pesa, Sobre nós, Da mesma maneira, Quando a gente não reza, Estamos vulneráveis, Estamos perdidos, E estamos longe de Deus, Do nosso amor, Por isso, Voltemos para a oração, Sexto dia, É uma oração diferente, Sim, Você vai pedir a Deus, A graça, Dele te ajudar, A se perdoar, Ajudar a você, Se aceitar, Aceitar teus erros, Aceitar que você, É uma pessoa limitada, Aceitar que você, Não vai acertar sempre, Aceitar que você, Também faz besteira, Porque, É isso que nos mantém, Humildes, Pequenos, Pequenos, E a pessoa, Que não é humilde, Não tem a graça, De Deus, Deus, Se afasta dos orgulhosos, Leia lá, Lucas 1, O cântico de Maria, O magnífico, Derrubou do trono, Os poderosos, Exaltou os humildes, Deus, Quer exaltar os humildes, Olha para a tua vida, Isso também, É uma hereditariedade, As heranças, De orgulho, De soberba, De ateísmos, É muito forte isso, Pensa, Grava no teu coração, Deus está querendo, Que você se entenda, De uma maneira nova, Que você entenda, Teus caminhos, De uma maneira nova, Mais profundo, E o mais profundo, É quando você consegue, Silenciar, Diante da tua história, Perceber a tua história, Sentir a tua história, A força que ela traz, Os fracassos, As dores, Você tem que sentir, A tua história, Porque se não é fake, A nossa oração, É superficial, É preciso, Que você sinta, Quem você é, As besteiras, Que você fez, Você errou sim, Mas glória a Deus, Porque desse mal, Deus vai tirar, Um grande bem, Não adianta, Ficar vítima, Triste, Abatido, Não adianta, Tem que levantar, Lavar o rosto, E parar, Gente, Precisamos aprender, A rezar, Porque orar, Tem fases da oração, A primeira fase, Da oração, Já contei para vocês, Em outra gravação, É quando eu busco Deus, Para pedir alguma coisa, Eu tenho interesse, Em Deus, Isso é muito infantil, É muito novo, Toda pessoa neoconvertida, Ela fala assim, Ai vou procurar Deus, E faz uma lista, De pedidos enormes, Quero isso, Quero isso, Quero isso, Mas, Quando você vai crescendo, Na fé, Você não vai pedindo nada, Sabia, Você vai chegar um dia, Que você não vai pedir nada, Você só vai agradecer, E deixar que Deus haja, Porque Deus tem o melhor, Para você, Deus tem o melhor, Para nós, Pensa nisso, Deus está falando, Com você agora, É preciso, Uma mudança radical, Um recomeço, Mas agora com Deus, Não mais sem Deus, Recomeçar agora, É com Deus, Assim você consegue, Quebrar esses padrões, De repetição, De doenças, Terríveis, E mais uma vez, Deus quer te dizer, O quanto Ele te ama, É claro, Que você tem pessoas, Para perdoar, É claro, Que você tem pessoas, Que você precisa agir, O perdão, Não é um sentimento, É uma ação, Então, Há uma segunda etapa, Na oração, A primeira etapa, Eu busco Deus, Porque eu preciso, Algo de Deus, A segunda etapa, Eu busco Deus, Aqui é diferente, Eu busco Deus, Porque eu já tenho, Alguma sede de Deus, Tenho encanto por Deus, Eu já estou me encantando, Me deixando seduzir, Por Deus, O terceiro movimento, Fase da oração, Que é muito bonito, É quando eu encontro, Com esse Deus, Eu começo, A encontrar-me com Ele, Através do Espírito Santo, Através dos pensamentos, Através da Bíblia, Através de todos os meios, Que Deus tem, Para se comunicar conosco, Eu tenho que me encontrar, Com Deus, Gente, É místico, É misticamente com Ele, Eu estar presente, Ali no meu quarto, Sozinho, Sozinha, E clamar, Por esse Deus, Estar na presença, Dele, Porque, A última fase, É quando a gente, Se torna um com Deus, A medida que você, Pratica isso, Deus vai se fazendo, O presente, Deus se encanta, E Deus, Está esperando, Sempre o nosso sim, Deus quer te ouvir, Deus quer ouvir, O teu coração, Gente, Tudo isso é por amor, Faça por amor, Faça por amor, Com amor, Porque, Deus está esperando, Se tornar um conosco, Deus, Que a gente sinta, Perceba o mundo, Como ele sente, Percebe o mundo, Que a gente veja o mundo, Como ele vê, Como deve ser lindo, Uma pessoa que é plena, No espírito, E ela consegue, Olha, Enxergar, Seus caminhos, Quem é Deus, Enxergar, As suas maldições, Suas heranças, Porque assim, Consegue rezar, Eficazmente, Sobre todos os males, Que você consiga, Silenciar, Na tua história, Que você consiga, Parar, Olha, Deus está chamando, A gente, Para uma coisa, Faz um exercício, O exercício, Parece bobo, Simples, Mas não é, O exercício, É você, Se trancar no teu quarto, Digamos, Separar, Diante de Deus, E você, Forçar uma vozinha, No teu coração, Digamos, O Senhor é meu pastor, Nada me faltará, É bíblico, Repete, Essa palavra, No teu coração, Como se, Na tua primeira pessoa, No teu nome, Arthur, Não tenhas medo, Eu sou o teu bom pastor, Nada te faltará, Nada, E nada é nada, E eu começo, A meditar essa palavra, Na minha vida, A confrontar minha vida, Minha caminhada, Minha fé, Com essa palavra, Porque se a minha vida, Não está de acordo, Com esse bom pastor, Ela está errada, Eu estou no caminho errado, E muitas pessoas, Não entenderam ainda, Que por mais que ela reze, 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 Se não tiver esse encontro, Com Deus, A oração, Fica superficial, Fica até, Às vezes, Até quase ineficaz, Deus quer, Que você, O busque, Deus, Deus se deixa, Encontrar, Diz Isaías, Deus quer, Que você, O embusque, O encontre, Então, Você força, Essa vozinha, Falando isso, No teu coração, Eu te amo, Falando, Não tenhas medo, À medida, Que você, Forçando, Essa vozinha, Deus, Vai começar, A falar, Naturalmente, Com você, Naturalmente, Anotem isso, Deus quer, Falar, Naturalmente, Comigo, E com você, Lembra, Porque Deus, Está aqui, Presente, Que Deus, Abençoe, Cada um, De nós, Que Deus, Abençoe, Essa obra, Que Deus, Abençoe, As pessoas, Que estão, Precisando, E pediram, Orações, Eu vou, Pegar, No Youtube, Todas as intenções, Todos os pedidos, E a gente rezar, A intercessão, Rezar também, A gente tem colocado, Tudo, 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 Nas mãos de Deus, Amém, Que os anjos, Digam, Amém, Agora, Nesse sexto dia, Eu queria, Fazer uma oração, Com vocês, Eu não queria, Só partilhar, Eu queria, Que você rezasse, Comigo, Pela tua família, Pela tua história, Pega, A tua árvore, Genealógica, Se você quiser, Pega a Bíblia, Em Mateus 1, Ali está, A genealogia, De Jesus, É muito importante, Impor a mão, Coloca tua mão direita, Na genealogia, De Jesus, E impõe tua outra mão, Sobre a tua genealogia, E você vai rezar assim, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Senhor Jesus, Eu não sou digno, De que entres, Na minha casa, Na minha vida, Mas dizia uma só palavra, E eu serei salvo, Só tu podes tocar, Vem tocar agora, Nesse momento, A minha genealogia, Todas as gerações passadas, Que se afastaram de ti, Que feriram teu coração, Derrama teu sangue precioso, Com amor, Vem curar, Vem libertar, A minha genealogia, A genealogia dos meus filhos, Paterna e materna, Vem Senhor, Dando um basta, Nessas tempestades, Nessas doenças, Nessas crises financeiras, Nessas lutas, Tudo que eu te peço, Senhor, Tu podes tudo, Vem cancelando agora, Senhor, Repete comigo, Eu renuncio, A todo o padrão genético, Codificado, De repetição, De maldição, De voto secreto, De laço de alma, Tudo aquilo que nos afasta de Deus, De ti Senhor, Vem agora quebrar, Proibir, Destruir, Todos esses laços do maligno, Que estão amarrando nossa família, Que estão destruindo nossa casa, Nossa família, O Brasil, O mundo, Senhor, Eu te peço, Essa libertação completa, Da minha genealogia, Da minha árvore genealógica, Derrama agora teu espírito, Senhor, Poderosamente, Faz um milagre, Senhor, Cura, Faz o sinal da cruz, Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, Na tua árvore genealógica, E fala assim, Senhor Jesus, Eu te entrego, Eu sei que é pouco, O que eu vou te entregar, Mas é o que eu tenho, Eu te entrego, Minhas dores, Meus pecados, As minhas incapacidades, Aquilo Senhor Jesus, Que já me feriu tanto, Minhas feridas, Tu podes curar, Senhor, Tu podes libertar, Eu quero viver, Um tempo novo, A minha família, Precisa viver, Um tempo novo, De conversão, De graça, Da tua presença, Derrama teu espírito, Senhor, E cura, Os corações, Que estão doloridos, Quebra, Essas repetições, Vem, Senhor Jesus, Vem, Tirando toda a sensação, De fracasso, De medos, Ansiedades, Perdas, Vem, Senhor Jesus, Curando profundamente, A nossa identidade, Quem nós somos, Que paremos de ter medo, Do que os outros pensam, De nós, Que paremos, De abaixar a cabeça, Levanta a tua cabeça, E diz, E diz, Senhor Jesus, Como o Zaqueu, Tu entrastes na casa, De Zaqueu, E dissestes, Hoje a salvação, Entrou nessa casa, Eu quero te pedir agora, Entra na minha casa, Na minha vida, Que a salvação, Entre agora, Na minha vida, E na vida, De todos os meus irmãos, Que eu estou rezando, Que estão no meu coração, Vinde ao Espírito Santo, Vinde por meio, Da poderosa intercessão, Do Imaculado Coração, De Maria, Vossa amadíssima esposa, Vinde, Amém, Se você puder, Para um pouquinho, E sente a tua genealogia, Deus vai te revelar, Se teve abortos, Suicídios, Mortes, Assassinatos, Escravidão, De onde veio, Essa tua genealogia, Essas palavras, As inseguranças, As fragilizades, As preocupações exageradas, Olha, Percebe isso, E quando você perceber, Você anota, E você vai rezar, Em cima disso, Essa é a tarefa de hoje, Você tem que rezar, Por aquilo que Deus, Vai te mostrar, Aquela vozinha, Vai te falar no teu coração, Aquilo que você precisa, Para você mudar, Para você ser curado, Para você ser livre, Para você ser uma pessoa melhor, Cheia de amor, Porque tudo que Deus faz, É por amor, É com amor, Nunca se esqueça disso, Que Deus te abençoe, Poderosamente, Quem puder, Quem quiser, Faz esse terço, Que vem logo a seguir, Que é maravilhoso, E é um terço, Que nos eleva, Nos ajuda a quebrar, Todo esse ciclo de doenças, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Pelo sinal, Da Santa Cruz, Livra-nos Deus, Nosso Senhor, Repete, De todos os nossos inimigos, Espirituais, Emocionais, E carnais, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Deus deu ordens, Aos seus anjos, A teu respeito, Que eles te protejam, Em todos os teus caminhos, Diz o Salmo 90, São Miguel Arcanjo, Reza comigo, Fecha teus olhos, Reza, Pela tua família, Reza por você, São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Sede nosso refúgio, Contra as maldades, E ciladas do demônio, Ordem-lhe Deus, Instantemente o pedimos, E vós, Príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, Precipitai no inferno a Satanás, E a todos os espíritos malignos, Que andam pelo mundo, Para perder as almas, Amém, Não se esqueça, Que a toda oração tem poder, E Deus pode tudo, Para Deus nada é impossível, Invocando, Maria Santíssima, Nossa Mãe, Augusta Rainha dos Céus, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, Vós que desde o princípio, Recebeste de Deus, O poder e a missão, Desmagar a cabeça de Satanás, Nós vos suplicamos humildemente, Que envieis vossas legiões santas, Para que sob vossas ordens, E por vosso poder, Pesigam os demônios, Os combatam por toda parte, Vai rezando, Reprimam sua audácia, E os precipitem no abismo, Quem como Deus, Abre tuas mãos e diz, Ninguém como Deus, Ó São Miguel Arcanjo, Santos anjos e arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos, Ó boa e terna Mãe, Vós sereis sempre o nosso amor, E a nossa esperança, Ó Mãe de Deus, Enviai vossos santos anjos, Para defender-nos, E afastar para longe de nós, O cruel inimigo, Amém. Lembrando para vocês, Que esse terço, Que vamos rezar agora, É opcional, A gente vai fazer a quaresma, E após, Eu vou deixar gravado esse terço, Todos os dias, Para vocês rezarem, Para a gente rezar, Que é poderoso, O terço, Rosário, A São Miguel Arcanjo, Levanta, Pega teus pedidos, Abençoa agora, Joga água benta, Onde você vai rezar, E não se esqueça, Cada coro celestial, Se levanta, Para nos ajudar, Para nos proteger, Nós estamos agora, Na presença dos anjos, Dos arcanjos, Reza assim comigo, Deus, Vinde meu auxílio, Senhor, Socorre-nos, E salvai-nos, Glória ao Pai, Ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Vinde meu querido, São Miguel Arcanjo, Vinde com São Rafael, São Gabriel, Nosso anjo da guarda, Rezar conosco, Esse santo rosário, Reza comigo, Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido, Pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob bons pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita, De Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde é de vir a julgar, Os vivos e os mortos, Crê em Deus Pai, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Olha para o teu Pai de amor, Nosso Pai querido, Diz para ele, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, Não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Três rosas, Em honra à Santíssima Trindade, Três Avemarias, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Benta sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Benta sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Benta sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Coloca tuas intenções e confia, Entrega. Primeira saudação, Saudamos o primeiro coro dos anjos, Pedindo pela intercessão de São Miguel, E do coro celeste dos serafins, Para que o Senhor nos torne dignos, De sermos abrazados de uma perfeita caridade, De um perfeito amor, Porque Deus é amor, Reza, Que sejam quebradas nesse terço, Todas as maldições, Todas as heranças repetições, Na nossa história, Na nossa vida, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Segundo a saudação, Saudamos o segundo coro dos anjos, Pedindo pela intercessão de São Miguel, E do coro celeste dos querubins, Para que o Senhor nos conceda a graça, De fugir do pecado, E procurar a perfeição cristã, Amém. Rezando pelas nossas feridas emocionais, Principalmente as grandes feridas emocionais, Que nós herdamos, Que nós trazemos nosso DNA, Temperamentos, Olha, Tem coisas que ainda não estão curadas em nós, E precisamos olhar profundamente para essas feridas. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Meditações vós entre as mulheres, Medita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Meditações vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Meditações vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era num princípio, Agora e sempre, Amém. Terceira saudação, Saudamos o terceiro coro dos anjos, Pedido pela intercessão de São Miguel, E do coro celeste dos tronos, Para que Deus derrame nossos corações, O Espírito da verdadeira e sincera humildade, Pede essa humildade, Gente, Vamos pedir também a cura agora, Das feridas, De rejeição, Dos abusos, E das feridas, Das violências, Que nós sofremos, Desde o ventre da nossa mãe, Pede agora, Essa cura profunda, Desse cordão umbilical, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Menta suas vozes entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Menta suas vozes entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita suas vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta saudação. Saudamos o quarto coro dos anjos. Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcângel. E do coro celeste das dominações. Para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos. E de nos corrigir das nossas más paixões. Amém. Aqui não tem outro pedido a não ser esse. Que Deus possa nos ensinar a dominar nossas paixões. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita sois vós entre as mulheres. Medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era num princípio, agora e sempre. Amém. Quinta saudação. Saudamos o quinto coro dos anjos. Pedindo pela intercessão de São Miguel. E do coro celeste das potestades. para que o Senhor se digne de proteger a nossa alma contra as ciladas e as tentações do demônio. Agora você vai pedir uma libertação na tua casa, na tua família. Que Deus feche essas brechas, aberturas que foram dadas por algum antepassado teu. Que Deus venha fechando desde já essas janelas, essas brechas. Porque por ali entram demônios que querem destruir você, tua casa, tua família. Em nome de Jesus, que caiam por terra essas forças demoníacas. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco medita suas vozes entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco medita suas vozes entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco medita suas vozes entre as mulheres medita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém. Tão lindo rezar né? Sexta saudação saudamos o sexto coro dos anjos pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro admirável das virtudes gente para que o Senhor não nos deixe cair nas tentações mas que nos livre de todo o mal pedindo agora a Deus que nos dê a graça de perdoar perdoar que nos magoou que nos feriu perdoar a nós mesmos perdoar nossa história perdoar aqueles que continuam nos ferindo roubando nossa paz Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco meita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco meita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco medita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era num princípio agora e sempre amém, que os anjos digam amém sétima saudação saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro dos principados para que o Senhor encha nossa alma encha tua alma do espírito de uma verdadeira e sincera obediência porque sem obediência ninguém consegue ser santo ninguém consegue se salvar creia, peça esse dom gente é maravilhoso, peça essa graça porque nós somos muito teimosos, cheios de egos de orgulhos, soberbas, queremos seguir nossos caminhos, não os caminhos de Deus, cuidado com isso pede agora amém, glória ao Senhor Senhor e convosco que Deus me dê que Deus me dê, se for bom melhor pra mim, pra minha família que Deus dê, se não for bom que Deus corrija e dê coisas melhores ainda amém oitava saudação saudamos o oitavo coro dos anjos pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé nas boas obras a fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso amém aqui uma quebra até de paradigma você começa a dar ouvido a esse homem novo a essa mulher nova que vai sendo tocado por Deus os anjos os arcanjos vem rezar conosco e nos orientar nos ajudar até fisicamente aqui na terra para combater o mal clama pede assim São Miguel São Gabriel São Rafael rogai por mim e pela minha família Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco meita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco meita suas vozes entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nona e última saudação. Saudamos o nono coro dos anjos. Pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos nossos anjos, para que sejamos guardados por eles nessa vida mortal, para que sejamos conduzidos por eles à glória eterna do céu. Amém. Abre tuas mãos e pede assim. Meu querido anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampares nem de noite nem de dia, até que descansemos nos braços de Jesus, José e Maria. Amém. Pai nosso que estás no céu. santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. Um Pai nosso em honra a São Miguel, São Gabriel, São Rafael e o nosso anjo da guarda. Reza com muita fé, abre teu coração, diz, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sente a presença dos anjos. Eles estão aqui. Sente a presença de Nossa Senhora, tua mãe, nossa mãe. Gente, a presença sobrenatural. Se abre, deixa Deus agir na tua vida. Para Deus nada é impossível. Oração final, fecha teus olhos, ouve, ouve a oração e se entrega. Ó gloriosíssimo arcanjo São Miguel, chefe príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos de nos livrar de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que nos adiantemos cada dia mais, na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Olha para Deus e diz, Ó Deus todo-poderoso e eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia, para a salvação da nossa família, de todos os homens, escolhestes para a príncipe da vossa igreja, o gloriosíssimo arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós o pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, e que sejamos introduzidos por ele, na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora você vai impor a mão sobre a foto da tua família, ou sobre tua árvore genealógica, ou quadrante de pedidos, e você vai abençoar a autoridade de batizados, de filhos amados de Deus. Impõe a mão e diz, Pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, Rainha dos Anjos, pela poderosa intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, e todos os coros celestiais, de todos os santos, que Deus todo-poderoso e eterno, abençoe você, tua casa, tua família, teus pedidos, essa quaresma que se inicia, abençoe todos os dias nossos propósitos, penitências, tudo, tudo que estamos rezando diariamente, que Deus abençoe, que nunca falte nada na tua casa, na tua família, que Deus olhe para os teus sonhos, nossos sonhos, e abençoe também os nossos sonhos, que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, faz sinal da cruz, amém, que os anjos digam, amém, e que Deus abençoe também você, que colabora com essa obra, que é o Vim de Verde Brasil, nossa obra, nossa comunidade, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe os servos do Vim de Verde, que Deus abençoe todos os projetos, que estão no coração de Deus, e que a gente sempre busque a santidade, ser amor para esse mundo, ser luz nesse mundo, que Deus abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, mais uma vez, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós, essa grande via, da graça e do amor de Deus, amém. 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 Amém.